Como aumentar o número de clientes te procurando, que é o chamado lead, tá? Como aumentar os seus leads. Procure, nessa crise, buscar o seu planejamento estratégico. Robson, eu não sei fazer o planejamento estratégico. Acesse aí www.workshopgestao.com.br barra canvas. Esse é um workshop 100% online, 100% gratuito, pra você aprender a fazer a modelagem de negócio usando a ferramenta canvas, tá? Que é uma ferramenta excelente pra você iniciar o teu planejamento estratégico. Acesse aí www.workshopgestao.com.br